Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Provérbios 14, 4 Não havendo bois, o celeiro fica limpo. Se não houver bois, não haverá colheita, pois não haverá quem semeie a semente. Na obra do Senhor, os bois são aqueles que zelam pelo povo de Deus, especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino. A Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. 1 Timóteo capítulo 5, 17 ou 18 O apóstolo Paulo disse aos coríntios, Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porque na lei de Moisés está escrito, Não atarás a boca do boi quando pisa o trigo? Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que Ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, Se nós vos semeamos as coisas espirituais, Será muito recolhermos de vós bens materiais? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, Que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9, 7 ao 14 Se formos fiéis nisso, Não faltarão bois entre nós Para produzir abundância de colheitas. 1 Coríntios 9, 8 ao 15